O dia que nós nos conhecemos foi um dia que ficou guardado na minha memória, 21 de outubro de 2012. Eu estava num barzinho com meus amigos, um barzinho que nós sempre íamos, ela entrou, passou na minha frente, nem deu bola, aí eu desencanei dela, falei, ah, que chance eu teria de conhecer uma menina tão linda? E todo mundo olhando pra ela, enfim, acabei desencanando, estava com meus amigos, dançando, bebendo, se divertindo. Tinha duas amigas minhas comigo, aí eu falei, poxa, eu quero ficar com aquele rapaz ali, né? Elas, ah, então vamos lá. E eu não era de pedir pra ficar com nenhum homem, né, até então. Mas eu falei, beleza, ele é o mais gatinho da balada, então vamos lá, né? Foi quando ela chegou em mim, começou a puxar assunto, falou que queria apresentar uma amiga dela pra um amigo meu. Eu falei, pô, legal, vamos sim, vamos apresentar sim. Apresentamos essa amiga dela pro meu amigo. E quando ela saiu de perto, a amiga dela falou assim, pô, e minha amiga, ela se interessou por você, ela te achou legal, né, enfim, bonito. Aí eu voltei a falar com ela, começamos a conversar, sabe, foi uma conversa muito legal, vi que ela era muito simpática. E foi aí que rolou o nosso primeiro beijo, o dia que nós nos conhecemos, foi algo maravilhoso. Eu não sabia que eu iria ser pedido em casamento. Na realidade, uns amigos combinaram de fazer um aniversário na casa de uma amiga, muito especial minha. E até então eu achava que era só um aniversário comum. Aí eu cheguei lá, tinha umas decorações diferentes, umas fotos minhas com ele, um bolo com a nossa foto. Eu falei, caramba, que estranho, mas até então, beleza, não me toquei. Quando eu falei que eu ia descer para comprar gelo, e que as meninas iam colocar esse vídeo, né, para começar a dar introdução. Aí colocou o vídeo, e o vídeo até chegar à parte que eu falo, ele tem toda uma introdução, né. E até então, eu te juro que eu não tinha me tocado, que era ele que tinha feito o vídeo. Até que depois ele apareceu dando um depoimento de feliz aniversário para mim. Aí quando acabou o vídeo, ele entrou no salão que a gente estava com um buquê de flores. E aí eu falei, nossa, que legal, um buquê de flores com meu aniversário. Porque ele não tinha ainda me dado um presente, tinha me dado um presentinho, aliás, né. E aí foi aí que ele fez o pedido, né. Aí ele se ajoelhou, me deu as flores, e eu, meu Deus, tem uma aliança ali. Foi a única mulher até hoje, a primeira e a única, que realmente me despertou essa vontade de querer construir uma família, de construir um futuro junto. Ela é uma pessoa que simplesmente entrou na minha vida e mudou. Mudou a minha vida, mudou para melhor. Ele é uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa muito divertida. Uma pessoa que me apoia em todos os aspectos, em todos os sentidos, em tudo que eu faça. Mudou a minha vida, mudou para melhor. Mudou a minha vida, mudou para melhor. Gente, agradecemos muito a presença de todos vocês. Cada um foi escolhido a dedo aqui, para estar nesse dia, nesse momento especial com a gente. O carinho, o amor que a gente sente por todos vocês é muito grande. E é isso aí, galera. Vamos agora para a festa, balada, vamos beber, galera. A hora da diversão agora. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto